Música Boa noite. Segundo o IBGE, as vendas no comércio varejista do Brasil cresceram 0,5% em abril na comparação com março. Só que o número ainda é muito baixo em relação ao mesmo período do ano passado. Para analisar a situação no comércio do Estado, o Frente a Frente recebe hoje Simone Leite, a nova presidente da FederaSul, Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul. Também participam do programa os jornalistas Marta Esfredo, colunista de economia do jornal Zero Hora, Afonso Ritter, colunista do Jornal do Comércio e Ricardo Lacerda, diretor da República, agência de conteúdo. Simone, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu vou começar, deixar a economia para os setoristas, vou começar com um assunto um pouco mais ameno, mas enfim, importante também. A primeira mulher assumia a presidência da FederaSul, uma das mais importantes entidades empresariais do Estado. E eu pergunto então os desafios da mulher para galgar espaços de poder na nossa sociedade. Boa noite, cumprimentar todos os nossos jornalistas, é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês. E de fato, em 2016 a gente ainda fala sobre a mulher ocupando o espaço, a primeira mulher. Eu acho que o ano de 2016 é bem importante e emblemático no Estado do Rio Grande do Sul, justamente porque tanto na questão política quanto na questão empresarial, a gente está tendo essa possibilidade de ter mulheres ocupando um espaço de destaque. Para mim é uma grande honra, mas também é um grande desafio e uma enorme responsabilidade, justamente porque somos então a primeira a ocupar a presidência de uma federação no Estado do Rio Grande do Sul. E eu brinco dizendo que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado machista, muito em função da questão cultural, do lance do gaúcho. E a gente tem essa oportunidade então de estar à frente dessa entidade. É algo importante e significativo nesse momento, porque junto conosco vêm outras mulheres. E eu sou feminista e eu tenho estado buscando cada vez mais engajar as mulheres nesse momento. Eu acho que as mulheres precisam ocupar espaço na política, também nas entidades de classe, porque nós somos já a maioria da população, nós somos o maior número de eleitoras, nós estamos participando da economia com o nosso trabalho, com a nossa força de trabalho. Então, essas questões de gênero, elas ainda são importantes para que a gente possa, de fato, ocupar o espaço e nos manter. Porque junto comigo vêm muitas mulheres, muitas mulheres capazes, e a gente tem observado agora nesse contexto também, um grande número de mulheres que estão hoje ascendendo nas suas empresas, estão empreendendo mais aqui no Rio Grande do Sul também. Então, que bom que a gente tenha essa oportunidade de trazer. Mas é importante que se diga que o homem e a mulher, lado a lado, eles se complementam, fazem uma gestão mais eficiente e não é diferente na nossa Federação. É presidente ou presidenta? Como dizer presidente? Ah, presidente! Vou lhe perguntar, fazer uma pergunta mais de ordem macroeconômica. Quando é que vai terminar a dúvida? Ou seja, eu tenho visto o último desde, umas duas, três semanas para cá, que deixou de piorar. Ou seja, surgindo em vários setores, tanto em pesquisa junto a empresários daqui, da indústria, do comércio, quanto a Fundação Getúlio Vargas também, já, assim, digamos, estão nos primeiros sinais de que há uma pequena reviravolta, uma pequena mudança nesse cenário tão conturbado aí da economia e da política brasileira. A política, acho que ainda está, está ainda bastante nebulosa a situação, mas do ponto de vista da economia, parece que não. Concorda com isso? E qual é a sua visão a respeito desse assunto? Eu concordo. Eu entendo que a gente está vivendo uma crise ética, uma crise moral, uma crise política e que tem o pior reflexo que é uma crise econômica. A gente percebe que esse movimento da saída da presidente Dilma, do impeachment, então, a partir da Câmara dos Deputados, ele acendeu uma luzinha de confiança. Então, o mercado, ele é movido pela confiança. Então, cada vez mais, os empresários, eles precisam estar conscientes, deficientes do futuro para poder voltar a investir no Brasil. E os dados refletem isso? Os dados estão refletindo isso. Eu acredito que a gente chegou no fundo do poço e agora a gente começa a ter melhoras. A indústria é importante nesse momento, que é a primeira a sentir a crise, mas também é a primeira que sai da crise. Os números estão mostrando isso. E aí, depois, a gente tem o reflexo no comércio, na prestação de serviço. Então, é algo importante, por quê? Porque a indústria foi a primeira a sentir, mas também agora já começa a acenar com números positivos. O que a gente percebe, de forma geral, e conversando, então, com empresários, médios empresários, grandes empresários, que a questão política precisa ser definida. E aí, por isso, também a necessidade, ou a nossa impressão, de que quanto mais rápido esse processo for concluído, melhor será para a economia brasileira. A gente acredita que o presidente Michel Temer, ele tem uma série de medidas apresentadas e boas intenções, tem uma equipe política importante, porque isso foi o que mais se falou no momento que ele assume, então, como presidente interino. E há algo bom no ar. O que a gente precisa? É que essas questões políticas não atrapalhem mais tanto na economia. Por quê? Porque a cada momento que a operação Lava Jato, e que novas denúncias acontecem, já puxa para baixo os números. A Bolsa de Valores, a questão do dólar, tudo isso tem um impacto econômico. Então, o que a gente espera? Que essa questão política seja resolvida num curto espaço de tempo para que a economia possa, então, caminhar com os seus próprios passos sem essa interferência tão séria e tão importante como está acontecendo. Mas, Simone, o que seria acalmar a questão da política para que a economia vá em frente? Eu acredito que seja definir se a presidente Dilma retorna ou se o presidente Michel Temer segue até o final do mandato. Porque hoje é uma instabilidade muito importante. A gente sabe que são pensamentos distintos, são políticas diferentes o que é representado pela presidente Dilma e o que é representado pelo presidente Michel Temer. Então, há uma necessidade real de conclusão desse processo para que se volte, então, ao trilho, que o Brasil consiga seguir o seu caminho. De qualquer forma, a gente segue com um Congresso ainda onde tem o presidente da Câmara afastado, o presidente do Senado com a possibilidade de também ser afastado. Essa questão ética dentro, não só no Planalto, mas também no Congresso ali, isso segue, né? Isso segue. Isso é um problema. Por isso que eu dizia essa questão ética, essa questão moral que é a origem de toda a nossa crise. O que nós precisamos, né, e no nosso ponto de vista? Que haja uma punição, que as regras sejam cumpridas e sirvam para todos, né? Porque aí a gente tem o fórum privilegiado, esse responde, aquele não responde. Então, fica todo esse embrólio, né? Hoje a gente vê o juiz Sérgio Moro com uma grande responsabilidade, uma grande credibilidade perante a população brasileira, que está confiando nele. E eu entendo o seguinte, quem é culpado precisa pagar pelos seus erros. Agora, não adianta a gente colocar todos os políticos no mesmo saco, né? Porque aí a gente vai dizer assim, ó, tem corrupto, porque tem corrupção, né? Tem o corrupto e o corruptor. Todos os empresários são corruptores, todos os políticos são corruptos. Então, aí é uma questão importante que a sociedade também precisa entender e a questão cultural, né? Da gente poder sempre estar dizendo, todos os políticos são iguais, não te mete com política, não faça isso, porque tudo... Não é assim. Então, a gente precisa ressaltar os bons políticos, permitir que eles possam governar e que a gente possa também confiar, porque, de alguma forma, nós temos que nos dar conta. Se eles estão lá, é porque nós os colocamos, a sociedade brasileira. Eu acho que aí vem um momento importante de reflexão política com as eleições que vêm agora em outubro, né? Onde a população vai ter, a sociedade brasileira vai ter oportunidade de pensar quem são os seus candidatos, quem os representa, né? Eu tive a oportunidade de passar por um processo político e muitas vezes as pessoas me dizem assim, ah, eu votei em ti para a deputada, ah, eu votei... Sabe aquela coisa assim, não, tu não votou em mim para a deputada. Ou seja, nem lembra em quem votou. Não concorreu, né? É justamente isso, não lembra em quem votou. E aí, muitas vezes, a gente pergunta, tu lembra em quem tu votou o quê, né? Esse político não me... Mas tu lembra em quem tu votou? Ah, eu votei no fulano. Não, mas o fulano não concorreu nessa eleição. Fazem oito anos que tu votou no fulano. Então, essa consciência do eleitor de que ele precisa se sentir representado e, querendo ou não, o Congresso, o Senado, é o reflexo da população brasileira. Simone, eu queria trazer de volta um pouco a conversa para a economia, porque a gente está vivendo um momento bem peculiar, né? O Afonso mencionou que ele vem observando há duas semanas. Eu, talvez por ser um pouco mais otimista, militante que o Afonso, venho observando isso há um pouco mais de tempo. E agora estou até um pouco mais preocupada com os sinais mistos que a gente vem observando, digamos assim. Porque a gente tem boa parte dessa recuperação da indústria, por exemplo, lastreada na valorização do... da desvalorização do real frente ao dólar, ou seja, que tornou as exportações brasileiras mais baratas e que fez muitas empresas brasileiras trocarem o fornecedor importado pelo fornecedor nacional. A gente sabe que isso começa a produzir... Exatamente. Começa a produzir um efeito de reaquecimento da economia. O dólar, hoje, a última vez que eu colhei, estava 13,20, 13,18. 13,20 agora, 14 horas. Exatamente. Então, assim, tem uma certa preocupação de para onde é que a gente vai e quando que esses sinais vão se consolidar. Porque, de fato, há uma série de sinais que apontam para uma expectativa de melhora, mas ela não está consolidada ainda. E também tem uma preocupação com o lado fiscal. A gente esperava que o governo interino do Michel Temer tivesse aprendido com os erros do governo anterior e fizesse uma administração responsável fiscalmente. Ultimamente, os atos do governo têm deixado uma certa margem de dúvida em relação a isso. Como é que se vê esse momento? Então, essa questão de margem de dúvida, de ações importantes a serem tomadas, me parece que passa muito por essa questão do sou o presidente, vou me manter presidente. Porque também nós temos dois lados. Tem essa questão de nós estarmos tratando com medidas mais austeras, que são importantes e necessárias, mas são impopulares. Então, nesse momento também, essa dúvida está permanecendo. Então, medidas impopulares são necessárias, mas nesse momento aí vem toda uma força viva da sociedade, uma militância para as ruas, justamente quando o Senado está discutindo. Então, tem todo um apelo popular. O que nos parece? que essas medidas serão tomadas ao longo do próximo semestre, depois que se consolide a permanência do presidente Michel Temer, não só na condição de interino. Ou seja, essas bondades seriam bondades feitas para garantir o voto no Senado? Eu não sei se são bondades, mas é algo que precisa também acontecer, que também seria necessário acontecer, estava num horizonte de medidas a serem tomadas, só que estão sendo antecipadas. Sim, desculpe. Deixa eu concluir, Força. Eu só queria comentar com relação a essa questão de dólar, enfim. Eu acho que tem um ajuste, são ciclos que estão se passando, um ciclo de crise, ele precisa de ajustes fortes da parte dos empreendedores, dos empresários. E o que nos parece importante nesse momento? O crédito. Porque muitas empresas acabaram fechando as portas, muitas empresas estão com um endividamento muito alto. Pesado. E há essa necessidade, então, de retomada, e é uma retomada lenta da economia. Então, o que se precisa, e que eu acho que seria muito interessante nesse momento, é a gente poder fazer uma aposta no empreendedorismo, dando crédito, para que aquelas empresas que conseguiram se manter durante esse último ano, nessa situação de dificuldade, possam seguir, então, e sair num horizonte mais promissor. porque isso é algo importante. Muitas empresas, elas hoje, elas mantêm o seu quadro de funcionários, acabaram não demitindo ao extremo, fizeram uma redução, mas precisam honrar com todos os seus compromissos. Então, até que a economia volte a pleno, há toda essa necessidade de ajuste de caixa também. Só para a gente esclarecer, eu já vou largar o ossinho aqui. Quando a gente fala em crédito, a gente está falando em expectativa de redução de juros, ou é uma decisão mais da banca privada de liberar esse crédito? Ambas. Essa questão de juros, ela é fundamental, mas também tem que ter o crédito disponível no mercado. Hoje tem muita restrição. A inadimplência foi altíssima, os bancos nunca, ou no passado tão longo assim, tiveram os números que estão se apresentando de inadimplência. Mas aí é preciso separar. Aquelas empresas que, de fato, entraram, recuperação judicial, então, ficou, os números que se apresentam, nossa, é algo incrível, até para nós que somos do mercado, que estamos no mercado, de admitir que tantas empresas entraram em recuperação judicial como uma medida de poder ao menos honrar os seus compromissos e sair não como vilões da história. Mas, então, juros é algo fundamental de ser repensado, de ser trabalhado nesse momento e também os bancos, tanto o público quanto o privado, voltar a incrementar o seu fomento às empresas. Eu queria, Simone, trazer essa nossa discussão para o nível local, mas acho que isso fica para o segundo bloco. Eu gostaria ainda de me manter na crise. Você disse antes na nossa gravação que você procura sempre encontrar com lanternas e outros objetos coisas positivas na situação atual. O que a crise trouxe de positivo para a área empresarial brasileira? Ou está trazendo? Eu vejo assim, né? E daí vamos para a minha questão... Porque sempre se diz, eu me lembro desde o Pratinho de Moraes, que eu até fico chateado de usar a mesma expressão, mas sempre se diz que a diferença entre crise e cria é só um S, né? Aí lembra que no chinês é uma coisa meio parecida e tal, mas na verdade sempre se diz que é possível que dentro da crise se encontrem outras alternativas para as empresas no mercado. Eu acho que é fazer mais com menos, né? A gente estava vivendo pleno emprego. Eu brincava dizendo que qualquer pessoa que passasse na frente da minha empresa eu já chamava para trabalhar, porque a gente precisou muito, né? Ampliar o número de funcionários nas empresas e a gente pecou muito na qualificação desses funcionários. A questão de processos também, porque quando a gente está no momento da bonanza, isso na nossa casa, né? Na nossa vida pessoal também, a gente vai gastando, a gente vai fazendo investimentos sem um olhar mais criterioso sobre projeções de futuro. Então a gente estava vivendo num ambiente muito otimista, né? E o que eu percebo? Que a gente está mudando processos, que a gente está qualificando mais o quadro de funcionários e muitas vezes também se dando conta de atingir novos mercados. Então assim, o se reinventar de acordo com a crise, isso é muito importante para os empresários. Eu sempre fiz assim e deu certo. Agora eu preciso rever os meus processos, é o primeiro momento. Depois, né? A questão da mão de obra qualificada e depois o nicho de atuação, os mercados que se busca. É possível também reduzir gastos? Sem dúvida, sem dúvida, e isso aconteceu, isso é real. Reduzir gastos, a gente vê assim, eu te dou só um exemplo, o consumo de energia, né? Consumo de material e de expediente. Então são pequenas coisas, pequenos detalhes que quando a gente vive num bom momento, não se dá conta, né? Outra questão que a gente pode trazer nesse tema da crise também é a questão de segurança e um novo modelo de atuação diante de tudo isso. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, os supermercados, eles acabaram vendendo e incrementando o número de prestadores de serviço que fornecem comida congelada. Os restaurantes, eles acabaram mudando e trazendo mais a tela entrega como sendo algo importante. Por quê? Porque as pessoas não estão mais saindo de noite, tem medo, enfim. Então a gente tem várias crises aí, a crise econômica, a crise de segurança que faz com que os mercados se reinventem. Eu acho que isso é importante, é um olhar mais abrangente sobre a sua empresa. E também o que a gente percebe? Que muitas empresas começaram a operar ou novas empresas surgiram também que fecharam mais empresas do que abriram. Agora esse é o número do último semestre no Brasil e é algo preocupante também. Mas novas empresas abriram muito mais vinculadas à questão de tecnologia também. Então eu trabalhava numa empresa, eu fui demitida, eu preciso me reinventar. Mulheres, a gente também teve um número agora bacana que a gente pode comemorar. Muitas mulheres começaram o seu próprio negócio a partir de demissões que aconteceram. Então, muito vinculadas também a questões de casa, de dona de casa, novas empresas de limpeza, comidas congeladas, padarias, enfim, coisas que as mulheres foram, e eu falo das mulheres nesse momento porque foi a pesquisa que saiu e que eu tive acesso, que as mulheres voltaram então para o mercado como empreendedoras nesse momento de crise. Simone, tu falaste na questão da qualificação. O governo Dilma no segundo mandato foi eleito muito em cima do lema da pátria educadora, muito em cima de Pronatec, e hoje a gente vê o Pronatec amíngua, a questão da qualificação parece que falta recurso para se investir nisso, que a educação está ficando em segundo plano. O que isso traz, que alento a gente pode buscar para enxergar o país daqui a alguns anos? Veja, o que eu vejo de tudo isso? Houve muito marketing em cima disso, algumas pessoas foram beneficiadas sim, nós não podemos negar a realidade, nós tivemos mais jovens então com acesso a cursos técnicos, porque isso para o mercado é importante, mas não houve uma continuidade. E o que para mim é fundamental? Que o ensino básico ele seja de qualidade, porque aí a gente vai ter a formação de uma nova geração. então a gente tem um ensino básico de qualidade, um ensino médio de qualidade que possa preparar os jovens também para o vestibular, para que eles sejam mais qualificados para desde então iniciar a sua vida profissional. E o ensino técnico é fundamental também no meu ponto de vista, mas tem que ter uma continuidade, a gente percebe hoje que os nossos parceiros do Sistema S, o próprio Fiergs, que é algo que eu estou vinculada em função da indústria, que estão honrando e a Fê Comércio também honrando os concursos, tirando o seu próprio dinheiro porque o repasse não está acontecendo. Então isso gera também uma insegurança com relação a quem vai investir, quem vai operar nesses cursos. Então não basta que a gente tenha a mídia, a pátria educadora, a gente precisa efetivamente, de forma eficiente, eficaz e efetiva ter uma qualificação. E aí não é só uma qualificação, como é que a gente qualifica a educação? A partir dos professores. Que é essa base. Então é algo que não se dá assim, de um ano para o outro agora, nós temos todo um investimento em educação e a educação no Brasil vai melhorar. Não é assim, a gente precisa de no mínimo 10 anos para que haja essa virada. E agora a gente já viu que teve uma interrupção lamentável nessa questão dos investimentos. Simone, só para a gente fechar esse bloquinho nacional, concordo com o Afonso que a gente pode mirar mais a questão local num bloco futuro. Ainda a questão do juro, do dólar, das questões que vão ser definitivas para que a gente reengate de fato essa recuperação. Todos os sinais que a gente recebeu nessa semana, o famoso relatório de inflação do Banco Central apontam para um eventual corte de juros mais distante no horizonte do que a gente imaginava. O quanto nós somos dependentes para consolidar essa recuperação desse corte porque a gente ouve muitos empresários dizerem olha, cansei de esperar por condições macroeconômicas. Eu vou tocar a minha empresa do jeito que eu sei e passa por uma, por essa questão do ajuste interno. Enquanto não sai o ajuste público as empresas estão fazendo um ajuste privado, digamos assim. o quanto é possível tocar e desenvolver e engatar uma retomada sem condições macroeconômicas? Com não todas presentes. Não, é possível, mas daí de novo vem a insegurança. É para o próximo semestre? É para 2017? Quando que nós vamos ter então essas notícias e de forma efetiva a implementação do que se espera? O que a gente pode fazer é trabalhar com a realidade, só que daí a realidade faz com que o Brasil fique mais pobre e que a gente tenha que ter mais dinheiro para poder comprar e ter acesso a bens, a serviços, enfim. Porque o que o empresário vai fazer? Ele vai ter que repassar tudo isso para o seu custo. E aí a gente sabe que não é o lucro que vai aumentar, é a condição real de permanecer e de estar no mercado. e aí acaba custando mais caro. O dólar dessa forma fomenta as exportações, mas nós temos uma dependência também do comércio internacional na questão das importações. Então o produto aumenta. Eu mesma, eu fiquei impressionada, meu computador estragou. Ontem eu fui comprar um computador. O meu último computador, ele tinha custado a metade do que ontem eu fui comprar. Daí eu perguntei, nossa, mas que caro... É o aumento do dólar, é, essa é a nova realidade, a nossa tabela foi reajustada. Então tudo isso impacta na minha vida enquanto consumidora. Eu acabo comprando menos porque preciso fazer aquisições e preciso fazer escolhas. Eu tenho 100, eu posso comprar apenas aquilo que o meu salário comporta. Isso significa consumir menos. E aí a gente não consegue ter a roda girando de forma virtuosa. A gente tem uma dependência dessas questões macroeconômicas para que nós, enquanto cidadãos, possamos também manter a nossa qualidade de vida. Então a expectativa é a melhor possível, só que a realidade que se apresenta é uma realidade de longo prazo. Simone, antes de encerrar o bloco e um assunto que a gente tangenciou aqui também, saindo um pouquinho da economia, voltando para a política e para a ética, só para também a gente esgotar isso. A gente, eu quero entrar um pouco nessa relação do mundo público com o mundo privado, porque a Operação Lava Jato, ela expôs políticos, mas expôs grandes empresários também. Então, e tu que já também transitaste dos dois lados, transitas, dos dois lados, a política e no mundo empresarial, que movimentos éticos estão acontecendo dentro do mundo empresarial para que também o mundo empresarial, o mundo privado, ele colabore para que essas coisas não se repitam? Veja, eu acho que é muito bacana a gente poder fazer essa reflexão, porque é uma questão cultural também dos próprios empresários e principalmente daqueles que prestam serviço. Hoje, se tu me perguntar, qual a reforma mais importante ou a principal que tem que acontecer no Brasil, na minha opinião, é a reforma política, porque é aquela que desencadeia muitas ações e que tem reflexo efetivo na questão privada e na questão social do nosso país. Quando a gente tem relações entre o público e o privado, a gente precisa ter muita transparência e muitas empresas acabaram atingindo patamares de excelência e crescendo muito por estar muito vinculada a algum partido político, a algum governo, seja no âmbito estadual, mas geralmente, principalmente, no âmbito federal, onde se consegue, então, já com barganhas e negociações, se manter no mercado e impedir que novas empresas cheguem lá. Então, aquelas que estão num status de próximo ao governo vão crescendo e atingindo os melhores níveis, enfim, e aquelas que não têm acesso, elas também não conseguem crescer e se tornar grandes empresas. Eu sempre tenho dito essa máxima e que repeti que se tem essa questão do corrupto e do corruptor, são poucos, são alguns políticos e são alguns empresários. Só que, para prestar serviço para os governos, de forma geral, isso custa muito caro, porque o governo não paga em dia, porque o governo facilita algum tipo de negociação, enfim, e poucas empresas têm acesso a ser prestadoras de serviço. O que a gente percebe? Que isso que tem que mudar, na minha opinião. Todas têm que ter acesso e todas têm que ter as mesmas condições de poder prestar serviço. E aí, a gente vem com esse dinheiro que nós, cidadãos, estamos colocando, estamos pagando, enfim, e que isso reflete apenas para algumas empresas, retoma apenas para algumas empresas. Então, o que a gente precisa? Ter transparência em todas as ações que se faz quando se trata de questões público-privadas. O meu ponto de vista é algo fundamental nesse momento e é uma mudança da cultura. Será que existe água suficiente para lavar a cultura brasileira? Porque nós somos corruptos todos, todos, nós somos até vistos como um povo do jeitinho. O jeitinho brasileiro. Nós poderíamos enumerar 500 maneiras de nós burlarmos a ordem estabelecida, as leis, os regulamentos, etc., e até a boa educação. É possível, porque a Itália não conseguiu, depois que fizeram de tudo isso, veio Berlusconi e depois foi para a cadeia. Eu vejo assim, eu acho que nós... É mais otimista ou menos otimista nessa questão? Eu estou mais otimista, eu estou mais otimista em função de uma nova geração agora, que está vindo, no caso, a geração do meu filho, desses jovens que têm mais acesso, eles estão mais globalizados, eles são mais tecnológicos, enfim, e eles estão se dando conta de que eles não jogam mais o lixo no chão, eles não estão mais fazendo aquela questão no trânsito, eles já estão mais conscientes. Então, acho que é um novo momento e eu estou muito otimista, sim, com relação a isso. E penso que todo este momento, esse momento de crise ética e moral, tem que servir para as nossas famílias também fazer algumas reflexões. Nós que fomos tão impactados a nossa qualidade de vida, estamos todos mais pobres os brasileiros, enfim, e isso está doendo no nosso bolso e quando dói no bolso, reflete na cabeça, eu tenho dito, porque daí a gente começa a se dar conta de algumas coisas. Então, o jeitinho brasileiro, eu gostaria que ele tivesse com os dias contados, porque acho que muito disso acontece em função da impunidade. E no momento que a gente traz o juiz Sérgio Moro como uma referência, hoje, o meu filho de 11 anos sabe quem é o juiz Sérgio Moro, fala dele, tem fotos dele no Instagram e tudo mais. Então, há um novo momento da gente repensar que Brasil que nós queremos e que essa juventude então que vem com mais ânimo para se dar conta dessas questões, que eles possam também fazer um encaminhamento diferente. Simone, eu vou pedir licença. Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com a presidente da Federação, Simone Leite. Simone, então, como prometido no primeiro bloco, vamos entrar nas questões regionais agora. Eu vou pegar só um exemplo. Foi lançado ontem a Junta Digital, que tem como objetivo agilizar o trabalho da Junta Comercial. A gente sabe que é muito difícil, é muito demorado o Brasil, um dos países onde é mais demorada a abertura de uma empresa. Que expectativas temos em relação a isso agora com esse novo processo que inclusive vai integrar estados da federação? A melhor expectativa possível, porque o custo da burocracia hoje no Brasil e aí no Rio Grande do Sul ele é altíssimo. Eu tive a oportunidade de ser secretária de desenvolvimento econômico em Canoas e aí nós criamos o escritório do empreendedor. O escritório do empreendedor foi um espaço então onde nós trouxemos todas as secretarias que dialogam com o empreendedorismo, com abertura, fechamento, liberação de alvará, sanitário, de desenvolvimento urbano, construções, enfim, trouxemos todos para um mesmo espaço, trouxemos a junta comercial e isso fez com que os empreendedores de Canoas tivessem uma agilidade no seu atendimento. Então eu acredito que sim, o poder público ele precisa criar ferramentas, ainda mais hoje, 2016, a tecnologia à nossa disposição, nós precisamos criar ferramentas para desburocratizar, simplificar as ações, as operações, porque isso tudo hoje tem um custo altíssimo para as nossas empresas e a sociedade acaba pagando a conta, porque tudo que custa para a nossa empresa é embutido no produto e custa mais caro para a própria sociedade. Então a gente já tem essa questão da carga tributária que é altíssima e já nos impede muitas vezes de seguir em frente, mas eu tenho referido muito a questão do sufocamento da atividade produtiva. O que é o sufocamento da atividade produtiva? É o que nos impede de dar um passo à frente, de ampliar os nossos negócios, de sermos mais proativos no próprio mercado e isso tudo tem a influência do governo. Então todas as ações que visam minimizar o sufocamento da atividade produtiva e de alguma forma beneficiar os empreendedores são sempre bem-vindos e nós esperamos que sim, que tenha um efeito desde já, um efeito imediato na abertura, fechamentos e no trabalho da própria ajuda. Você que foi secretária, qual é o olhar que tem os governos em todos os níveis sobre o cidadão? Ele é desconfiado, o governo em princípio desconfia do cidadão, porque não mudar, fazer o contrário, como até prevê a Constituição, para você ser culpado, alguém tem que provar que tu tem culpa, que tu é criminoso, mas do ponto de vista do governo, parece que em princípio o cidadão não vai cumprir o que deve acontecer, especialmente o empresário. Exatamente, isso é uma questão muito cultural também no meu ponto de vista, de que sempre a gente tem que estar com os olhos atentos porque alguém vai fazer alguma coisa errada e não é estar justamente observando aquele que faz algo errado. Porque quem quer fazer alguma coisa errada, burlar, leis, enfim, vai achar uma forma de fazer e aí a gente fica colocando toda uma energia ao invés de auxiliar, de ser próximo do cidadão, do próprio empreendedor, mas a gente sempre fica pensando, não, mas e se isso acontecer? Não, mas e se aquilo acontecer? Vai dar problema aqui? E aí a gente impede muitas vezes de que a própria sociedade consiga ter uma fluidez melhor nessa proximidade, nesse contexto com o poder público. Eu só queria, Simone, que você pudesse detalhar um pouquinho mais, quando você fala em sufocamento do empreendedorismo, da atividade privada, pudesse tentar nos dar exemplos mais práticos de como isso funciona e como isso atrapalha voltando a conexão com esse momento em que a gente tenta sair de uma crise. Legal, ponto um, que a gente é case negativo no Brasil, a nossa lei do PPCI, da licença dos bombeiros. Então, assim, o que aconteceu, a tragédia que aconteceu fez com que nós dessemos muitos passos atrás, porque burocratizamos demais, porque o poder público não tem braço suficiente para atender a legislação naquilo que é a sua competência, os próprios bombeiros hoje não têm um efetivo para atender todas as cidades, estarem em todos os espaços que precisam para poder cumprir a lei, a sua parte na lei. Então, o empreendedor ele é taxado como um bandido nesse sentido, ele precisa ficar esperando, inerte, para que o poder público através, então, dos bombeiros possam atender a toda uma demanda que tem reprimida, porque aí a gente está falando de novos estabelecimentos e da renovação de Alvará daqueles estabelecimentos que hoje já existem. Esse é um ponto, então, muito sério que sufoca a atividade. Questões ambientais, nós tivemos um grande passo agora com a secretária Ana Pellini e com o atual governo, mas eu sempre questiono, será que nós nos preocupamos menos com o meio ambiente? Será que nós somos diferentes dos nossos vizinhos aqui de Santa Catarina e do Paraná que tem uma lei, uma legislação também tão importante e abrangente quanto a nossa, mas eles conseguem, os empreendedores de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, enfim, a gente cita muitos outros, eles conseguem ter suas demandas atendidas com muito mais agilidade. Aí fica aquilo que o Afonso também comentava, hoje o funcionário público ele tem dúvidas, ele tem receio de liberar porque recai sobre ele o ônus de algum problema que possa existir. Então ele busca de todas as formas observar todos os itens ali e tal, é muito mais rigoroso, muito mais criterioso e quando conclui ainda diz assim, não, mas eu não vou assinar, passa para o outro e ainda dá uma revisada e nisso a gente vai perdendo tempo. As questões trabalhistas também sufocam muito a atividade produtiva, hoje, a gente infelizmente tem muitos empreendedores que contratam funcionários e esses não estão regularizados, por quê? Porque é muito caro hoje a gente ter todos os funcionários trabalhando de acordo com a lei e não só caro, mas também a gente tem toda uma fiscalização excessiva, não que não seja necessário, mas tem que ter bom senso nessa questão de observar os critérios. Então, quando a gente estava falando e aí eu cito o exemplo da minha empresa e poderia citar muitos outros exemplos, quando a gente tem uma regra que ela foi cumprida, mas é uma questão de bom senso porque a gente está falando de um totem de 30 centímetros e ele tem 21 centímetros e não interfere em nada na atividade, vai fazer com que a minha empresa fique inoperante durante um período porque esta foi uma determinação. E isso aconteceu. E isso aconteceu, isso aconteceu. A gente está falando também agora e temos exemplos porque eu tenho andado muito no Rio Grande do Sul e a gente viveu essa questão da safra agora de colheita, enfim, onde muitos funcionários se deslocam e permanecem nas propriedades rurais, no campo, durante a semana para fazer a colheita. E aí tivemos alguns alojamentos que foram, tiveram, foram interditados, obrigado, foram interditados porque o beliche não tinha uma altura entre o colchão de cima e o colchão de baixo. Aí a gente teve os trabalhadores dormindo em barraca, então quer dizer que são questões muito difíceis de serem encaradas, claro que sim, mas tem que ter bom senso também nessas questões. E só para completar quando a gente fala do sufocamento da atividade, eu cito mais dois exemplos que são a carga tributária, hoje o Rio Grande do Sul aumentou a carga tributária, fica difícil de competir com outros estados no momento que existe uma guerra fiscal, eu sou contrária à guerra fiscal, mas nós temos que entender que ela é uma realidade hoje, muitos estados estão atraindo novos investimentos, todos os estados estão passando por situação difícil na questão financeira e qual é a forma de tu ampliar a arrecadação? Trazendo novos investidores, ampliando a base da arrecadação e a geração de riqueza através do empreendedorismo. Então os estados estão buscando novos investimentos e os novos investimentos não surgem no Brasil, eles saem de um lugar e vão para outro e o Rio Grande do Sul está perdendo com isso. No momento que a gente perde investimentos, a gente deixa de ampliar também. As grandes empresas do Rio Grande do Sul hoje, vocês mesmo na condição de jornalistas noticiam isso, elas podem até se manter aqui, mas elas ampliam as suas operações em outros estados. Isso faz com que nós mesmos percamos investimentos e a própria geração de renda fica comprometida aqui no Rio Grande do Sul. Já não faz mais diferença a questão que se tanto falava da mão de obra do Rio Grande do Sul, que era extremamente qualificada, em que era um diferencial ficar aqui, parece que hoje isso daí já não tem um peso mais tão grande. Não, não tem um peso porque a nossa mão de obra sim, ela até então era mais qualificada, mas os outros estados conseguiram nos alcançar nessa questão. E aí eu sempre cito o exemplo, antes a gente invejava Santa Catarina pelas praias, pelo mar, agora a gente inveja Santa Catarina pela qualidade de vida, pelas estradas, pelo empreendedorismo e aí então a gente acaba se buscando eles como uma referência. A mão de obra em Santa Catarina também é muito qualificada hoje e ela está cada vez mais sendo estimulada a ampliar a sua capacitação pelos investimentos que lá em Santa Catarina estão. Então a gente também tem uma estagnação da economia aqui no Rio Grande do Sul que faz com que as pessoas, ainda mais agora na crise, a gente também esteve acompanhando a quantidade de pessoas que deixaram a universidade por não ter recursos para se manter. Próprios cursos técnicos também, né? Tiveram uma diminuição no número de alunos porque as pessoas estão sem condição financeira de se manter, né? Hoje, estudando. Simone, a gente está vendo uma série de sinais. Uma das causas de alguns desses problemas é o excesso de peso do Estado na economia. E a gente vem vendo, percebendo uma série de sinais tanto do governo federal quanto do governo estadual de que a gente pode estar diante de uma nova fase de privatizações na economia. Inclusive, um colega seu de diretoria da Federação é um grande defensor de que a gente tem de pelo menos discutir o assunto, né? Que não tem que sair vendendo todo o patrimônio que a União ou os Estados possuem, mas que chegou a hora da gente estabelecer um debate mais sério sobre esse assunto. A Federação está encampando como entidade essa discussão e qual é a sua posição pessoal a respeito? Eu entendo que sim, nós precisamos discutir. Eu sou fã da parceria público-privada no campo das ideias. Eu acho que o público e o privado, né? E aí quando a gente fala do privado, a gente fala da sociedade civil organizada, precisam ir para uma mesa e debater alguns pontos que até então, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eles são carregados de preconceito, né? Eu acho que a iniciativa privada ela é muito mais eficiente e aí quando a gente fala do poder público de ter muitas empresas e aí não precisamos tratar assim, tem que privatizar o Banco do Sul? Não sei, temos que discutir. Sou contra, sou a favor? Não sei. Hoje, pelas informações que tenho, né? E pela capacidade hoje que tenho também de fazer, de ter essa observação, acho que não, acho que o Banco do Brasil, o Banco do Sul tem que permanecer como está. Mas nós temos muitas outras atividades e empresas públicas que são ineficientes, né? Eles não buscam a excelência e eficiência que a iniciativa privada busca. Um exemplo que a gente dá e que sim, aí sim, enquanto Federação posso dizer que somos favoráveis é a privatização das estradas. Por quê? Porque não tem, o governo federal e o governo estadual não tem condição de investir. Aí vem toda a retórica. Ah, mas a gente já paga muito imposto, a gente paga a CID, o governo é ineficiente, ele não sabe gastar bem o dinheiro. Tudo bem, a gente sabe de tudo isso, mas qual é a realidade hoje? Não tem dinheiro. As estradas hoje são um problema até na questão social. Quantas pessoas, quantas vidas se perdem nas estradas? Na questão econômica nem se fala escoamento da produção, né? A gente poder trazer matéria-prima, tudo isso diz respeito à infraestrutura. Então, nós temos que entregar nas mãos de quem sabe administrar e quem sabe fazer. Olha o melhor exemplo que se tem aqui no Rio Grande do Sul, a empresa que administra a Freeway, a 290. Eu acho que é um case de sucesso. nós estamos investindo, o contribuinte paga para rodar, mas a todo momento nós temos obra, nós temos melhorias, que para nós, enquanto cidadão, é um benefício. Então, eu entendo que nós temos que deixar de lado o preconceito, nós temos que deixar de lado ah, mas já não deu certo. Bom, é um novo momento e precisamos discutir. Aí, quando a gente fala em discutir, não tem que granalizar também, porque aqui no Rio Grande do Sul é assim, né? É difícil não granalizar. Eu sou de direito ou sou de esquerda? Eu sou contra a privatização ou sou a favor da privatização? Ou eu sou gremista ou sou colorada? É uma situação que a gente vive no dia a dia. Então, tanto as pessoas que são contra quanto aquelas que são a favor. E aí, não essa questão de audiência pública, que também, no meu ponto de vista, não serve para nada porque quem quiser pode manipular, né? Eu trago mais gente, eu falo mais alto e a gente faz uma discussão. Mas uma discussão a nível mais técnico, porque, na minha opinião, contra fatos e dados não tem argumentos. E nós temos bons exemplos mundo afora. A gente não precisa se apegar às questões do Brasil. Vamos ver como é que os outros países, países desenvolvidos que conseguiram dar um salto, fazer a volta, vencer crises, né? O Chile. O Chile é um exemplo hoje de um país que a gente tem que poder buscar referências. E eu busco a própria questão da meritocracia, que também aqui no Rio Grande do Sul é uma palavra muito feia de se falar, né? Para um pedaço do Rio Grande do Sul. E aí também fica naquela disputa, né? A gente tem que trazer bons exemplos e pensar assim, o que vai servir para a sociedade para que a gente possa melhorar? Porque o Rio Grande do Sul já deixou de ter façanhas que servem de modelo a toda a terra há muito tempo. Nós temos que cair na real e nos dar conta de que vivemos uma grande crise e que precisamos da sociedade civil organizada como parte da solução também. Eu acho que, inclusive, houve uma evolução na questão das concessões, né? Eu me lembro quando o aeroporto de Seiza da Argentina foi concedido, privatizado, não funcionou, voltaram a ser estatal. Mas a concessão de aeroportos brasileiros deu muito certo, pelo menos os que eu tenho, por exemplo, Guarulhos, Brasília e alguns lugares, eles funcionam muito bem. Mas aí vem uma outra questão. Essas grandes empreiteiras estão agora envolvidas na Lava Jato. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu defendo que as pessoas deveriam ser punidas, mas não as empresas. Na medida em que as pessoas têm que pagar por aquilo que, inclusive, já estão até devolvendo muito dinheiro. Se eles estão devolvendo isso, imagina quanto que eles... É, quanto é que eles não devolvem, né? Quanto não devolvem. Mas deveria se separar. É um pouco, nós estamos misturando um pouco as questões, mas eu acho importante isso. Existe até uma legislação que favorece isso. Você é a favor de que se preservem as grandes empresas, que também não gostaria que nós perdêssemos essas grandes empreiteiras brasileiras e viessem só estrangeiras para fazer, para conseguir fazer essas concessões. Eu acho que nós temos que abrir para empresas de fora participar. Sim. No meu ponto de vista, já se fez isso. Inclusive, as concessões de estradas federais... No momento que a gente restringe... São duas vezes, inclusive. É, no momento que a gente restringe, a gente comete um erro, porque nós poderíamos ter uns serviços de até melhor excelência do que as próprias empresas brasileiras prestam. Mas não foi isso que eu perguntei, né? Mas o que eu digo é o seguinte, para mim o ponto-chave é bons contratos e fiscalização. No momento que nós temos contratos bem feitos, onde cada um tem a sua responsabilidade, e que a gente possa estar apurando, então, e fazendo uma fiscalização, muito rotineira, porque a gente tem... Tivemos exemplos de contratos que falam... Ah, não, mas há cinco anos atrás a gente fez... A gente reveu o contrato e fizemos uma atuação... Pô, cinco anos atrás é muito tempo, é uma história, né? Então, a gente tem que ter bons contratos e temos que também ter a fiscalização condizente a partir do poder público. E aí sim com pessoas que tenham bons valores, e não com pessoas que se deixem corromper através de recursos, né? Não, tu não fiscaliza isso, eu te dou isso e tal. É o tal do jeitinho brasileiro, a forma que o Brasil tem de se relacionar entre o público e o privado, que a gente falava antes dessa questão da ética. Mas há mecanismos sendo criados nesse sentido. Com certeza existem mecanismos. a lei anticorrupção, né? É o que precisa ser aplicado com mais efetividade ainda. É que precisa ser aplicado e tem que ter a punição, né? Eu vejo assim, me parece, e espero estar errada, né? Quando a gente fala aí nos próximos anos, o crime compensa. Se a gente se dá conta do quanto, né, foi tirado de recursos públicos para benefício pessoal de alguns políticos, aí os políticos estão soltos, estão lá presos dentro das suas casas. Pô, eu ia gostar de ficar presa dentro da minha casa, eu tenho conforto na minha casa, né? Eu teria uma boa comida, um bom chuveiro, uma boa cama e a minha família é muito rica, porque aí são gerações que vão usufruir desses recursos que foram retirados da sociedade brasileira, né? Então, até no meu ponto de vista, o crime está compensando, enquanto a gente não tiver punições mais severas. Mas eu gostaria de ver essa diferença entre empresários e empresas, das grandes empreiteiras que nós tivemos. E parece que foi importante... O Afonso está falando da lei de leniência, né? Exatamente isso. A lei de leniência. Que prevê mais ou menos isso. Que é o que... Que responsabiliza a pessoa física e não a pessoa jurídica. que é aquele... A série de escândalos em que as grandes empreiteiras brasileiras se envolveram inabilitou muitas delas a fazer contratos com o poder público e tem uma discussão de fundo sobre até que ponto é possível perdoar as empresas e reabilitá-las ao convívio da sociedade. Não consegue criar grandes empresas de vez. Não, perfeito. Isso é um processo longo, né? Mas nós temos assim, na própria cultura, cada empresa tem a sua cultura e nós temos regras, né? Eu falo pela minha empresa. Então, no momento que os acionistas, que as pessoas dão um norte e sabem o que acontece, né? Aí nós vamos estar punindo um diretor, mas na realidade a empresa... Foi construída... Foi construída para que fosse dessa forma. Na realidade, tem empresas que tinham departamentos específicos, né? E por tudo aquilo que a própria imprensa nos mostrou. Aí eu já acho que a gente não tem como punir uma única pessoa, porque aí a gente coloca aquela pessoa, né? Como sendo o responsável por tudo, quando na realidade é a cultura da empresa que vem trabalhando desde muitos anos dessa forma. Então, você é contra a lei da leniência? Eu não sou contra a lei da leniência. Eu acho que tem... Casas e casas. Casos e casos, né? Porque assim, se hoje dentro da minha empresa alguém fizer um ato ilícito, não é definido pelos acionistas, pelos donos da empresa. Então, foi um fato isolado. Agora, quando a empresa de forma geral atua dessa forma, aí é o cerne empresa. Simone, voltando à questão do ICMS. do ICMS. Eu lembro que o ex-governador Germano Rigotto, ele batia muito, ele até é meio que um dom quixote na questão do IVA, né? Imposto de valor agregado. Seria uma alternativa? Eu nem sei em que pé que está isso aí, se isso ainda se discute. Reforma tributária. É a famosa reforma tributária. Muito se discute e pouco se avança, né? Eu falava antes sobre a questão da guerra fiscal, que é uma realidade hoje no Brasil e é um grande problema. Enquanto a gente não tiver uma unidade, né? Na federação, eu acredito que só tende a piorar essa condição, né? Nós temos poucos agentes que fazem essa fiscalização a nível nacional, né? E nós temos uma autonomia muito grande para cada estado e aí acaba sendo cada estado com essa autonomia brigando, né? Um com o outro. Então, a questão da reforma tributária, ela é fundamental hoje para que a gente possa atingir níveis de excelência e poder até se comparar com outros países na questão do empreendedorismo, das atividades econômicas, né? Mas eu não acredito que num curto espaço de tempo, até em função dessas questões econômicas e função de... da forma, né? Como os governos... A gente pode falar não deste, né? Os governos anteriores a nível nacional têm conduzido a economia. Nós não vamos conseguir fazer uma reforma tributária num curto espaço de tempo. E também, assim, né? É uma discussão muito longa sobre tudo isso. Mas haveria espaço para substituição do ICMS por um imposto único, por um outro imposto unificado? Sim, isso é fundamental porque hoje a gente tributa na origem, né? Então, quando a gente se dá conta de que o imposto de fronteira é um caso, né? O ICMS sobre os produtos que nós adquirimos. Então, o comerciante gaúcho, ele compra um produto fabricado em São Paulo, Santa Catarina ou qualquer outro estado. Quando o produto entra no Rio Grande do Sul, ele tem que pagar 5% de ICM para o estado do Rio Grande do Sul, né? Quando a gente trata isso como o lucro de muitos comércios, né? De muitos comerciantes, a gente vê que inviabiliza essas operações. Então, é algo que, inclusive, já uma lei que nós defendemos, que nós trabalhamos durante 2013, 2014, ela é real, só que não está sendo cumprida pelo governo do estado, né? Então, essa cobrança de todas as mercadorias que entram de outros estados para serem comercializadas no Rio Grande do Sul. Por que que se faz isso? Para blindar, para fechar a economia gaúcha e impor, né? De uma forma indevida no meu ponto de vista, que o comércio local compre da indústria local. Só que nós não temos uma gama de produtos, né? Suficientes para que, para suprir as necessidades da nossa população. Então, eu quero um chinelo de borracha marca tal. Tá, mas ele não é produzido aqui no Rio Grande do Sul. Eu preciso trazê-lo, né? Comprar em outro estado para poder vender aqui. Então, isso é algo importante que a gente tem que se dar conta e que também enfraquece a nossa atividade econômica gaúcha. Tem saída o Rio Grande do Sul? Eu acho que tem saída. Qual é o caminho? Qual é a estrada? Eu acho que tem saída. E aí, a gente tem discutido muito a Federação, nós temos, nós criamos um movimento empresarial, né? A partir dessa nossa gestão, nós estamos promovendo a integração, então, com o interior do Estado. A força política do Rio Grande do Sul, ela está aqui na capital, mas a força econômica, a geração de riqueza, ela vem do interior. O interior, empresários, né? Em entidades que muitas vezes são esquecidas, porque a gente fica tão preocupado, né? Com o nosso dia a dia aqui, de fazer essa representação junto aos poderes, que a gente esquece justamente de fazer um olhar mais específico sobre quem está no interior. E quando eu falo interior, não é forma pejorativa. Tudo que não é capital, tudo que não é Porto Alegre, para mim, já é interior. Eu sou de Canoas e sou do interior. E tu traz essa visão do tempo de Federação, né? No caso, quando eu trabalhava com a integração, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o que a gente está tentando promover? Então, quando a gente vai para o interior, e eu tenho ido muito agora, tenho passado mais tempo no interior do que até na minha casa, a gente percebe que o gaúcho já se deu conta de que ele faz parte da crise. Então, ele tem que fazer parte também da solução. E nós temos, nós estamos vivendo um bom momento. Essa crise também, né? Não só do ponto de vista das nossas empresas, do empreendedorismo, eu entendo que ela está servindo para que a gente se dê conta de que o nosso silêncio e a nossa omissão geraram o status que estamos vivendo. Enquanto o empreendedor, aquele que gera riqueza, né? Porque a geração de riqueza hoje se dá entre o trabalhador e o empreendedor. Enquanto o empreendedor, ele ficar atrás da mesa, atrás do balcão, observando o que acontece e delegando para alguém a sua representação, a gente não vai conseguir dar a volta e sair efetivamente da crise, no meu ponto de vista. De que maneira, Simone? Perdão, por favor. Não, então é isso que as pessoas estão se dando conta, né? No momento que a sociedade vai para a rua e já foi em diversos momentos e viu que, de alguma forma, teve sucesso, né? Teve êxito nessa sua reivindicação, a gente está se dando conta de que a classe produtiva gaúcha, ela está começando a despertar para um novo momento. Hoje, as nossas entidades de classe estão ampliando o número de associados, porque as pessoas estão entendendo que em grupo elas conseguem resolver melhor o problema coletivo, né? Então, a gente está ampliando o número de associados não por ações das entidades, mas por interesse e iniciativa do próprio empreendedor. Eu acho que esse já é um ponto importante, né? Quando a gente traz as questões de ética, as questões de moralidade, a gente também se dá conta de que estamos falando com um grupo que é a maioria da sociedade, mas que até então esteve em silêncio e que agora surge como uma força importante, né? Tanto no âmbito nacional, mas também no âmbito do Rio Grande do Sul, onde a gente vai ter essa força mais presente. E o outro, e a outra questão que eu trago e que também a gente tem percebido, né? Que há um interesse maior é da classe produtiva começar a participar da política. Então, nós temos exemplos, tem cidades no Rio Grande do Sul que os três candidatos, vão ter três candidatos, né? No próximo pleito, agora na eleição a prefeito. Os três candidatos são empresários e saem de dentro de uma entidade de classe da Associação Comercial da Cidade. E aí eu cito inúmeros exemplos onde os empresários estão se dando conta de que deixar delegar para alguém a sua representação não está sendo efetivo. Então, eles estão participando também. Até porque trazem consigo, né? Todas essas características de gestor. E a gestão de um município, do Estado, do próprio país, nada mais é do que uma empresa muito maior do que a gente administra. Simone, infelizmente o tempo do programa esgotou. Quero agradecer muito a tua presença aqui no Frente a Frente. Agradecer também a presença dos colegas de bancada e como sempre, agradecer muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto